Até quando vão fazer as igrejas de currais eleitorais? Repetindo a pergunta. Até quando vão transformar as igrejas em currais eleitorais? Porque não dá. Agora foi, assim, escrancarado. Agora foi azar. Vamos que vamos. Vamos que vamos, porque é isso aí. O pastor usa culto para convencer fiéis a assinar apoio a partidos de Bolsonaro. Não tem nem como falar assim, não, é fake news. Fake news. Porque tá filmado, o culto foi filmado, foi gravado, tá lá. E o link tá aqui na descrição do vídeo. Tá aqui. Ele falando, pedindo apoio à Aliança pelo Brasil. Que as pessoas poderiam sair do culto, teriam lá, pra eles saberem como funciona a moral e a ética do novo partido. Pra eles poderem dar apoio. E que tinha gente do cartório, do registro lá do cartório, pro pessoal já ir direto resolver tudo certinho. Cara, que patético, que ridículo. Transformando a igreja em curral eleitoral. Eu gosto dessa vez explícito, né? Como ela tá meio torta aqui. Edinho Macedo nem fala mais. Edinho Macedo não tem mais máscara, né? A máscara já... Não tem máscara. Não tem, não tem. Não tem, né? Malafaia... A maioria das igrejas vão de acordo, vão ao encontro de Bolsonaro? Sim. Mas não é por isso que tem que fazer levar ele como líder revolucionário para a política do Brasil. Vamos lá. Durante culto, no domingo 26, fiéis da Igreja Presbiteriana Central de Londrina, no Paraná, foram desafiados pelo reverendo Emerson Patriota a assinarem ficha de apoio à criação do Aliança pelo Brasil, partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro. Representantes de um cartório da cidade estavam no local para fazer o reconhecimento das assinaturas, conforme exigido pela lei eleitoral do país. Cara, nada a ver, sem sentido algum. Eu saí do culto e vou dar apoio... Ah, meu Deus do céu. Ah, Jesus, Jesus. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, a ideia de juntar movimento religioso e concessão pública, caso dos cartórios do registro civil, para fazer a campanha eleitoral explícita, foi do deputado Felipe Barros. Quem é Felipe Barros? É aquele minion que faz tudo o que Bolsonaro quer. Vou ler uma sinopse de quem é essa pessoa. Felipe Barros de Baptista de Toledo Ribeiro é um advogado e político brasileiro ligado ao movimento de direita Paraná. Atualmente exerce o mandato de deputado federal pelo Partido Social Liberal PSL Paraná. Até janeiro de 2019, exerceu o mandato de vereador da Câmara Municipal de Londrina, sendo indiciado criminalmente por injúria racial, discriminação religiosa e por calúnia e difamação. Só um resuminho de quem é a pessoa. Abre aspas. Uma das partes do vídeo, ok? Você pode ver aqui na descrição. Clica aqui no primeiro link da descrição para você assistir ao vídeo. Abre aspas. Nós estamos desafiando você, todos, a passarem lá, conhecer o estatuto, os valores. Na verdade, eu estava conversando com algumas pessoas e disseram que é mais fácil entrar nesse partido do que em algumas igrejas por aí. Tem que ter mais vida idônea do que algumas igrejas exigem. Isso é muito bom porque tem valores familiares. Argumentou Emerson. É, né? Então. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Eu ia fazer uma crítica aqui. Quando ele disse que é mais fácil entrar no partido do que em algumas igrejas, quase que eu falo. Ah. Deu ruim? Mais ou menos. Porque a cúpula da igreja prelipteriana condenou. Condenou, graças a Deus, Ainda temos uma... A essência está guardada, firme. Ok? Igreja prelipteriana condena apoio ao partido de Bolsonaro. A cúpula da igreja prelipteriana do Brasil, a décima maior denominação protestante do Brasil, do país, publicou uma nota rechaçando a postura do pastor e bolsonarista Felipe Barros, que usou os fiéis para coletar assinaturas para a criação do partido de Bolsonaro Aliança pelo Brasil. A cúpula da igreja prelipteriana do Brasil, a denominação, com cerca de 750 mil membros distribuídos em mais de 5.068 igrejas locais e congregacionais, publicou uma nota rechaçando a postura do pastor e bolsonarista Felipe Barros, aliado de Bolsonaro, que usou os fiéis para coletar assinaturas para a criação do partido de Jair Bolsonaro, o Aliança pelo Brasil. A nota diz que não é a política e tem um compromisso histórico com a democracia, mas afirmou que em nenhum momento apresentou ou apresenta apoio a qualquer partido político. Abre aspas. Em resolução de sua reunião ordinária em 1990, o Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil orienta seus concílios em geral que evitem apoio ostensivo a partidos políticos e que as igrejas não cedam seus tempos ou locais de culto a Deus para debates ou apresentações de cunho político. Fecha aspas. Perfeito. Acabou. Postura patética. E isso tem se repetido em igrejas pelo Brasil. Não pode. Não deveria. Não deveria. Uma das coisas que eu acho mais patéticas durante a campanha eleitoral é dentro das igrejas as pessoas fazendo arminha, tirando foto dentro da igreja com arminha assim. Não dá. Não dá. Atitudes patéticas. Atitudes desprezíveis. O que você achou? O que você achou? Deixe seu comentário aqui. E se você acha que é fake news, clique no primeiro link que está o vídeo dele falando isso. O que você achou? Deixe seu comentário aqui. Dicas, sugestões, opiniões, críticas. Estou aberto ao diálogo, estou aberto ao debate. Um beijo e abraço. Até o próximo vídeo. Se Deus me mentir a fazer, mais um vídeo. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma